No dia 7 de setembro foram celebrados os 202 anos da independência do Brasil. No Paraná, no Brasil, cidades realizaram os tradicionais desfiles e homenagens à data, com a participação de milhares de pessoas. Entre as forças federais do Exército Aeronáutico, a Marinha, as polícias, as guardas municipais, as escolas, o clube de motoqueiros, enfim, é um evento bonito de patriotismo, de civismo. Teve todo um momento de preparação para a celebração, que além de reforçar os laços com a história do Brasil, evidenciou a diversidade e a importância de cada instituição presente nos desfiles. Foi uma semana de muita preparação, muita coordenação com o governo do estado do Paraná, uma semana muito importante, onde a gente cela um compromisso com a sociedade brasileira de patriotismo, de civismo, os nossos valores, aquele legado que nós recebemos da nossa independência, e o compromisso que a gente faz para o futuro com a nossa sociedade, de soberania, de defesa da nossa pátria e defesa da nossa sociedade. Então foi uma semana muito profícua, de bastante trabalho e culmina com essa festa bonita, uma festa do civismo e do patriotismo. O desfile cívico militar é sempre a grande atração do 7 de setembro. A apresentação de veículos históricos da Segunda Guerra Mundial, o público também teve a oportunidade em Curitiba de ver os blindados guarani, bandeiras históricas e os uniformes que resgataram uma parte importante da memória militar e carros que já foram da frota das forças de segurança pública.